Tudo o que nos resta é navegar Enquanto houver o mar, o mar Todo o tempo é pouco pra tanto amar Nós somos naufragos do amor Tanto querer, tanta sede de amor e prazer Resto é mar, silêncio e total solidão Dias de sol, água dourada nos mares do sul Mares do sul, corpos morenos se amando abraçados no azul Noites de chuva, fogos de fogo e um gosto de mar Boca molhada de água, salgada e suor Tudo o que nos resta é navegar Enquanto houver o mar, o mar Todo o tempo é pouco pra tanto amar Nós somos naufragos do amor Tanto querer, tanta sede de amor e prazer Resto é mar, silêncio e total solidão Dias de sol, água dourada nos mares do sul Mares do sul, corpos morenos se amando abraçados no azul Noites de chuva, corpos de fogo e um gosto de mar Boca molhada de água, salgada e suor Tudo o que nos resta é navegar Enquanto houver o mar, o mar Todo o tempo é pouco pra tanto amar Nós somos naufragos do amor Tudo o que nos resta é navegar Noites de chuva, corpos de fogo e um gosto de mar